Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal 7X Imports e hoje estou trazendo para vocês aqui uma bela novidade que é o ViviQ Z9X. Esse aparelho aqui ele é na versão 8256 na versão branca e ele já é 5G. Eu estaria apresentando para vocês aqui pessoal um box para pessoas que não conhecem ainda a marca, pode vir aqui no canal, não conhece como é que o aparelho vem, fazer um box rápido e já falo sobre o aparelho que é praticamente o review completo que eu utilizei para fazer todos os testes possíveis para mencionar aqui sobre o aparelho. Primeiramente aparelho na caixa normal padrão como nos seus irmãos mais velhos que é o Z9, Z9 Turbo e Z9 Turbo Plus. Essa caixa padrão preta aqui vocês podem ver na versão 8256. Abri a caixa aqui para mostrar a vocês o que que vem dentro da caixa, deixar o aparelho aqui. Vem a capinha transparente, padrão, manual, vem o carregador muito bom, carregador de 44 watts da própria Vivo, carrega muito rápido e seu cabo tipo C, padrão vivo também de alta qualidade e a chavinha aqui de remoção para colocar o slot de cartão. E agora aqui temos a cereja do bolo, que é o aparelho, aparelho muito bonito por sinal, um design diferente, eles conseguiu colocar no aparelho de entrada, um design muito bonito, vocês podem ver aqui. Aqui é onde é que fica o botão de ligar, desligar, volume mais, volume menos, ele tem o som estéreo, tem a entrada jack.35mm e onde é que tem o carregamento aqui tipo C. O microfone e é isso aí pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui as configurações do aparelho aqui para mostrar para vocês. Primeiramente, ele tem essa tela 6.72 polegada, uma tela IPS LCD, com a taxa de atualização de 120 Hz, pessoal. Então, ele tem, desbloqueei aqui, ele tem essa tela 6.72 polegada, com a taxa de atualização de 120 Hz. Muito bom, é um aparelho muito barato, ele é vendido muito barato mesmo pessoal, menos de 300 dólares, isso nas cotações atuais aí, ele não passaria de 1.300 reais se fosse vendido nos modelos antigos, né, mas é impossível hoje em dia com os métodos atuais que a gente tem. Ele pesa 199 gramas, aparentemente parece ser bem leve, né, mas 199 gramas já é um peso bem considerável porque ele é bem quadradinho e ele tem a bateria de 6.000 ampere, então, por conta disso que ele tem esse pesinho um pouco a mais, mas está dentro dos padrões dos aparelhos atuais. Ele vem já com 5G, que é o processador Snapdragon 6G1, ele bate em torno de 560 mil pontos, eu estarei mostrando para vocês na parte de desempenho, um processador de 4 nanômetros, é um processador muito bom, muito frio, e é o padrão de memória UFS 2.2. Tem a GPU Adreno 710, é uma GPU muito boa, nos joguinhos aí que a gente faz os tests, ele se manteve muito bom para os jogos, eu estarei mostrando para vocês também todas essas especificações no jogo, então vamos dar prosseguimento aqui. A bateria é de 6.000 ampere, ele carrega ali em torno de 55 minutos, né, a tela, a bateria também que está ali falando, a bateria desse aparelho é surreal, pessoal. Ele dá mais de dois dias de uso aí, tranquilo, sem dor de cabeça. A câmera de 50 megapixels, a câmera principal, uma de profundidade de 2 megapixels, para poder tirar as fotos no modo bokeh, e a selfie de 8 megapixels. O carregador dele de 44 watts, ponto positivo também muito bom, e ele tem IP64, pessoal, então vocês podem submerger ele aí dentro d'água porante rápido, ali se cair uma queda normal dentro d'água, tomou uma chuva, não vai ter dor de cabeça. O material dele é de plástico, não é de vidro, o áudio é estéreo, ele tem essa entrada aqui, jack 3.5mm, muito bom, e além disso, galera, ele tem expansão para memória, no caso ele vai pegar dois chips e tem aqui, expansão para memória. Outro ponto positivo aí, que normalmente os aparelhos não têm isso aqui, então a Vivo mandou muito bem nessa parte aqui, então o unboxing ali já deu de cara ali bem rápido, que é o aparelho aí, e agora vamos dar prosseguimento aqui para falar sobre o meu uso. Primeiramente, pessoal, o aparelho, ele é muito, muito rápido, galera. Por ser um processador 6G1, já testei ele em outras marcas, parece que aqui a Vivo deu um pequeno overclock no seu processador, porque a ROM é muito rápida, muito fluida, vocês podem acessar os aplicativos, e-mail, abrir câmera, fazer as coisas aqui, pessoal, não tem dor de cabeça, é muito fluido, tudo aqui é muito fluido, tudo é muito rápido, pessoal. Muito bom mesmo, desempenho aqui, a parte desempenho, ele bateu mais do que eu esperado, foi o que bateu a maior pontuação, 528 mil pontos, e não teve aquecimento de jeito nenhum, ele mantém sempre frio, a tela dele, o brilho é muito bom, durante o dia ali, e sobre sol intenso, vocês não vão ter nenhum problema em relação a isso, então, tela perfeita, muito boa mesmo, o brilho acima da média, eu gostei bastante, o design incrível, as bordas muito pequenas, as bordas dele, vocês podem ver que não tem a borda grande, e é muito bom mesmo a questão dele aqui, poder expandir a memória, o cartão de memória, porque sempre as pessoas que procuram aparelho de entrada, procura isso, pessoal, diminuiu o brilho aqui, ele tem um ponto forte também, a bateria, fiz uns testes, pessoal, dois testes com ele, o teste mais preciso que tive, vocês podem ver aqui, foi esse teste que eu fiz, ele bateu 15 horas e 43 minutos, pessoal, é surreal, isso ainda tinha 20% de bateria, eu coloquei o uso no extremo mesmo, ele sempre manteve frio, porque ele não tem aqueles núcleos crio, que levam o processador a mais de 3 GHz, que tem superaquecimento, às vezes, termotóptero, ele não vai ter isso, e os joguinhos, roda tudo, ali acima do médio, porque a GPU Adreno 710, é muito boa para jogos, é muito atual ainda, roda tudo aqui, sem dor de cabeça, pessoal, então, é um ponto positivo, a desconectividade dele também é muito bom, vocês poderem conectar um fone de ouvido aqui, se não tiver o fone sem fio, é perfeito, então, é um aparelhozinho aqui, que para quem quer ter uma imensão em um aparelho chinês, num sistema da Vivo, nunca utilizou, aparelho secundário também é perfeito, e principalmente para aquelas pessoas que trabalham com aplicativo, quer desempenho, quer transição de aplicativo, ele não trava de jeito nenhum, muito rápido, muito bom, sem dor de cabeça, em relação ao uso do dia a dia de multitarefa, eu gostei bastante, não perde para nenhum aparelho que faz mais de 1500 pontos nas transições, muito bom mesmo. Agora vamos ver aqui, pessoal, a parte do som dele, o som dele é um som muito bom, a Vivo precisa melhorar muito as questões dos tops de linha, mas com um aparelho desse aqui de entrada, o som está muito bom, vou mostrar aqui para vocês verem, é um som estéreo, vou abaixar aqui um pouco, colocar aqui e aumentar gradativamente para vocês verem. não sei como a Vivo conseguiu colocar um som tão bom nesse aparelho, o aparelho tem um som muito, muito bom mesmo, pelo preço acima da média, tem top de linha que não tem nenhum som igual a ele, por exemplo, um Vivo X100 Pro, eu acho que o som é parecido com esse aqui, pessoal, parece brincadeira, mas é isso mesmo. A questão de câmera, pessoal, a câmera dele, eu vou deixar aí para frente fotos, vídeos em relação à câmera, mas vou dar meu posicionamento aqui, vocês também tiram aí suas conclusões na parte de câmera. A câmera dele é uma câmera muito boa, não é uma câmera ruim, eu fiz várias fotos que eu estou aí passando para vocês, as fotos muito boas, o obturador tira as fotos muito rápido, essas fotos vão estar passando aí para vocês verem, as fotos aqui do meu filho, que eu estava fazendo o teste dele do X200, as fotos têm um recorte muito bom, vocês podem ver aqui que o recorte é muito bom, pelo preço durante o dia, as fotos saem excelentes, tem uma boa profundidade de visão, aqui ó, essa foto aqui ficou muito boa, muito boa mesmo, lembra bastante os aparelhos, assim, que está entrando no, naqueles intermediários, já mais avançados um pouco, tipo o Redmi Note 13 Pro 5G, algumas fotos, não que seja melhor, mas é bem parecido, das fotos à noite também, teve bons resultados, eu gostei bastante das fotos durante a noite, as fotos é muito boa, é acima da média, assim, pelo preço dele, não tem do que reclamar, a frontal também, parece muito dos seus irmãos Z9, Z9 Turbo, parece muito isso, o único ponto negativo é só, a parte para gravação de vídeo, que ele não tem estabilização, e outra coisa, ele grava, na principal, a 4K, 30fps, pessoal, a câmera principal de 50 megapixels, é uma grande evolução, para um aparelho desse, gostei bastante, e tem boa entrada de luz, a frontal, normalmente, está dentro do padrão, mas poderia ser melhor, mas pelo preço, nem vou cobrar aqui, é 1080p, 60fps, e pronto, então, vou deixar aí fotos, vídeos, para vocês analisarem, e aqui fica apenas um ponto negativo, que eu esperava do aparelho, que é só o NFC, pessoal, se ele tivesse NFC, ele seria perfeito, só que isso aí, pelo preço que ele é pago aqui, nem adianta cobrar isso, mas, eu teria que falar, que eu sempre trago aqui para vocês, minha opinião sincera, se ele tivesse NFC, ficaria perfeito, fora isso aí, o aparelho, recomendo, tranquilo, pode pegar sem medo, fica aí com fotos, vídeo do aparelho, eu fiz esse teste, vou colocar mais fotos, os vídeos, é só para mostrar como é que é, o padrão de câmera, do sistema, fora isso aí, pessoal, tranquilo, muito rápido, a impressão digital, o desbloqueio também facial, muito rápido, gostei muito, aparelho aí, que eu recomendaria, se fosse para vender aqui no Brasil, não tem concorrente para ele, até os R$ 1.600, aí, de jeito nenhum, então, ótimo vídeo, fica com as fotos aí, e dá aquele like para ajudar, e dá esse like, E aí, E aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto